Muito obrigada por você estar novamente aqui. Hoje uma coisa um pouquinho diferente. Essas rosas, as pétalas foram feitas com os dedos. Eu não utilizei pincel. Só duas cores de tinta, que é para ser bem econômica mesmo. Um TNT. Vou ensinar como fazer esse manchado na esponjinha. Super fácil de fazer. Depois me conta. Vamos ao passo a passo. Um pote de água. Tinta branca e rosa. Já está aqui na paleta. E uma esponjinha de espuma. Aqui já está o TNT, branco. Essas cores que estão aparecendo é o meu plástico. Já de muitas embalagens e muitas tintas. Antes de qualquer coisa, eu já vou marcar onde eu quero as rosas. Sempre molhando a esponjinha na água, eu vou fazer o fundo. E você vai marcar o tamanho do Mниковão. Tinta branca e rosa. Tinta branca e rosa. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Amém. 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 um laço faça um laço bonito não economize em fita espero que vocês tenham gostado se gostou clica no gostei e se inscreva no meu canal muito obrigada um beijo e até o próximo tchau